Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, onde trazemos os principais destaques da semana. Confira! Uma polêmica envolve a construção do camelódromo de Itinga, que foi anunciada em janeiro e interditada pela Sedura em abril, mas mesmo assim as obras continuam. Além disso, no espaço não tem a placa com as informações de alvará, valor investido ou data de início e término das obras. A nossa equipe recebeu denúncias através das redes sociais que indicavam o mau uso do final de linha do Centro de Lauro de Freitas por parte dos motoristas de coletivos. A matéria completa está no nosso site, lftv.com.br. O Dia Nacional do Trânsito foi celebrado nesta semana em todo o país e a nossa equipe foi às ruas saber a opinião dos condutores, que não foi nada positiva. Para os entrevistados, o trânsito em Lauro de Freitas não tem o que ser comemorado. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar informado acessando as nossas redes sociais e site, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta mandar uma mensagem para o número de WhatsApp 992301642. Tchau, tchau!